E aí pessoal, como que estamos? Saindo agora pra trampar Olha o estado que ficou Ainda bem que parou de nevar Agora são 5 horas da tarde Geralmente eu saio às 5 e meia daqui, né? Mas só nada, deixa eu sair um pouquinho mais cedo Por quê? Olha ali Olha o estado do carro E aqui, ó, tá Não sei se tá congelado, não Pior é se congelar Aí ferrou, né? Vou tirar essa coisa que tá aqui, ó Meu, olha ali daqui Caraca, moleque Deixa eu abrir o carro Nossa, eu vou abrir aqui e vai cair tudo Ai, não Agora eu ia abrir um pico O negócio tá feio, moleque Agora eu vou tirar aqui a neve Nossa Caraca, olha aqui Caraca, moleque Que que é isso? Vendo o pagodinho Imagina, cara Tem que fazer tudo isso Todo dia Que saco Vamos tirar tudo da neve, né? Vai aqui Vai aqui Vai aqui Olha aqui, né, cara Para com isso, cara Vem aqui Olha na frente Ainda bem que não acumulou tanto aqui, ó Dá pra sair De boa e ter um caminho até a rua Nossa, aqui tá cheio Tem que ir muito, cara Muita neve Muita neve Neve é bonito, gente? É, né? Lindo demais Caraca Olha isso E a neve Na No aplicativo Tá marcado até Até hoje à noite Até às 11 horas da noite, tá? Tá pra nevar Agora vamos tirar daqui, ó Olha Meu Deus Muita neve, né? Pior que eu vi a vizinha A vizinha tem uma pá Que tava na Na porta dela Vou comprar uma pá também agora Pra tirar Pronto Aqui agora acho que já tá Tá zerado Eu acho que tá zerado, né? Perdeço Vamos ver como que vai Se a suceder tudo aqui, galera Vou colocar vocês aqui Vamos nessa, então Desdivagar de sempre Aquele jeito na neve Uma vez eu fui pra Fukui Peguei a Expressa Nevando Parecia que eu tava no No Enduro do Atari, mano Quem é mais velho vai pegar a referência, hein? Vamos ver como que tá, né? Como ficou Mas acho que Ainda bem que não acumulou aqui na rua Tá de Buenas Agora a gente vai Sossegado Devagarzinho O pior é que eu não dormi direito também, sabe? A gente fica meio que Ansioso Mas será que quando acordar vai estar com neve O que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que acordar mais cedo? Aí eu não dormi Dormi, cochilava E tudo mais Bom, aí eu vou passar ali no combine E pegar um Um Monster Red Bull Se é alguma coisa pra tomar Ó, agora são 5 horas, né? Ai, a gente tinha 25 minutos Pra ficar em casa ainda, mano Vou ver se eu acho Compro uma pazinha também Que facilita também, né? Tem umas baratinhas lá no home center Aí eu compro Aqui não é bom correr também, né? Andar de boa Divagarzinho Se de repente o O asfalto tá congelado aí A gente A gente faz um drift aqui No meio da rua É, não acumulou tanto não A calçada como que tá A calçada tá de boa Tem muita disposição, sabe? Se acordar Falar, meu Olha o neve Tem que limpar a garagem Olha aqui como que tá Já tô chegando A palmeia aqui Que é a esquerda A direita já A fábrica Já Passou O meu filho Que ele tem trago Tudo Que ele tem que limpar a rua E a esquerda E aí Que ele tem que limpar a rua Eeeh, meu Deus do céu Vai Vai entrar ou não vai ficar parado aí no meio? Lasqueira, suco, vai servir aí Oxe, meu Deus, tem outro carro de parada pra virar Eu tô aqui querendo passar, não vai passar? Não, não vai, eu vou, não vai Eu vou, filho Tem que ver se tem vaga aqui Tem uma certa dificuldade geral, vai achar umas vagas Eu acho que não vai ter não, hein? O cara saiu daqui Acho que não vai ter nenhum lugar que não Eu estou aqui Mas se não tiver vaga aqui Eu vou ter que parar lá no estacionamento Aqui também não tem vaga não, filho Só vou parar aqui no combino então E pegar o que eu tenho pra pegar Depois eu vou pra lá Pronto, galera Já tô no outro estacionamento Aqui já é mais fácil estacionar do que o outro, né? O outro onde eu passei ali em frente Meu, é muito lotado ali Às vezes a gente tem que chegar mais cedo pra pegar um lugar Aqui, nesse outro estacionamento Tipo, eu saio de casa acima da hora Cinco e meia aqui eu chego aqui umas Cinco e trinta e cinco Cinco e trinta e sete mais ou menos Eu vejo, já paro, já tenho minha vaga, já pego e vou trabalhar Quando eu parava no outro estacionamento Porque colocaram aqui um relógio ponto que dá pra gente bater, sabe? Antigamente não tinha A gente tinha que dar a volta pra entrar na outra portaria Assim fica mais fácil, entendeu? E bem mais prático Aproveito muito mais tempo em casa Mas vamos lá Eu tenho uma dó dos cachorrinhos, cara Que vai andar na neve Mas eles gostam, né? Olha lá, tem um cachorrinho aqui, ó Esse aqui na minha frente Ele também é um cachorrinho que já tá acostumado já, né? Ele é um chiba Chiba Inu Então é isso, gente Vamos ficar aqui no aguarde Mais tarde Aí quando tiver indo embora eu venho aqui Beleza? E é nóis! Então, gente Eu já cheguei aqui em casa Aqui que mora o perigo, ó Tá vendo aqui? Ó Aqui tá meio que Calíquido, né? E tá congelado Olha aqui Olha só como que tá Esse que é o problema aqui, ó O duro é quando é esse aqui, ó Essa neve que congela Aí, meu filho Estamos ferrado E o medo de cair aqui Né? Porque esse aqui tá líquido A temperatura tá baixa Pra congelar ali, né? Pra congelar ali, né? Rapidinho Aí, ó Olha como que fica aqui, ó Olha aqui Olha que perigoso Olha que perigoso